Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa dos cidadãos. Bom dia, Maíta, meu nome é Marcelo, trabalho como personal, tá? Hoje no seu programa nós vamos falar sobre glúteos e pernas, tá? Movimentos que você dá para fazer dentro da sua casa ou lugar aberto, como a gente está aqui. O primeiro movimento que nós vamos fazer é elevação de quadril. Vamos lá? Vamos ficar com o corpo todo ereto no chão, tá? As solas dos pés também inteiras no chão, as palmas da mão no chão. Vamos fazer quatro séries de 20 movimentos. Vamos pegar e erguer totalmente o quadril e desce, bem devagar. Encostou o quadril no chão, volta 20 vezes, tá? Subiu e desceu. Agora nós vamos fazer o Good Morning, que é um movimento um pouco mais complexo, tá? Também quatro séries de 20 repetições, tá? É um movimento que vai trabalhar seu glúteo, vai deixar ele bem firminho também, tá? Você vai fazer o quê? Você vai dar uma leve flexionada no seu joelho, colocar sua mão aqui na nuca, tá? Sua coluna tem que estar totalmente reta, não pode estar curvada, tá? Tem que estar totalmente reta. Dá uma arrebitada no seu quadril. Colocou a mão aqui atrás, desceu. Voltou, esticou, desceu. Galera, acabando essa série de 4 e 20 repetições, nós vamos fazer o afundo, que é o quê? Trabalhar o glúteo e também já começa a forçar um pouco mais as pernas. Nós podemos fazer com as duas mãos aqui na nuca, tá? Ou com a mão aqui na frente. Você vai pegar e levar a sua perna lá na frente e quase encostar o joelho no chão e volta. Outra perna, de novo, e volta. Pode ser aqui também, ó. O que vocês acharem melhor pra dar equilíbrio pro corpo de vocês. Bom, galera, acabando as 4 séries de 20 repetições, nós vamos passar pro movimento de perna, que é o sumô lateral, tá? Movimento que vai trabalhar muito bem as suas pernas. Vamos lá? O movimento, você fica com o corpo agachado, tá? Na linha do seu joelho, você vai pegar e dar dois agachamentos curtos, um passo pra lateral. Dois agachamentos curtos, um passo pra lateral. Contando 20, 10 pra cada lado, tá? 4 séries dessa também, vai trabalhar muito bem a sua musculatura da perna. Bom, galera, é isso, tá? Hoje nós trabalhamos com fortalecimento de glúteos e perna, movimentos muito bons pra estar fazendo. Você pode, lembrando que você pode estar fazendo isso ao ar livre, com uma academia, e sempre com orientação de um profissional. Sempre que você puder, tenha um profissional qualificado pra dar o seu suporte. Espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, até um próximo programa. Obrigado, Maíta. Um abraço. E aí E aí E aí